Pra que tentar dificultar Quando é pra ser tão simples Confesso, sei que a gente chega lá Aprendi com o tempo Que a paciência é uma virtude Compartilhar momentos é um lindo dom É que o amor Deixa a vida mais bonita E me faz viver querendo te encontrar É que o amor Deixa a vida mais bonita E é nesse amor que eu quero me deixar levar Me deixar Eu te convido a pensar Na tão sonhada perfeição É bem melhor ter paz do que razão E quando então se permitir Sentir lá dentro a liberdade Vai ver que o gosto dela é muito bom É que o amor Deixa a vida mais bonita E me faz viver querendo te encontrar É que o amor Deixa a vida mais bonita E é nesse amor que eu quero me deixar levar Me deixar Me deixa, me deixa levar Me deixa, me deixa levar